Resfriar ambientes e se autolimpar. Essas duas características especiais de um novo material criado por cientistas da Alemanha. Vamos conhecer agora todos os detalhes. Mais transparente que vidro, capaz de resfriar ambientes e ainda por cima dono de um perfil autolimpante. Um novo material criado por pesquisadores do Instituto Kitt, na Alemanha, chamou a atenção da comunidade científica. Na sigla PMMM, ou P3M, o nome dado à criação é metamaterial multifuncional microfotônico baseado em polímero. Basicamente é uma película formada por minúsculas pirâmides de silicone. Embora tenha uma aparência fosca, o P3M é mais transparente que o vidro comum. Estamos falando de 95% de transmitância do novo material contra 91% do vidro. Ele também dispersa 73% da luz, proporcionando uma iluminação mais confortável, tanto para pessoas quanto para plantas. Na parte de resfriamento, o P3M dissipa calor sem precisar de energia adicional, graças a um processo radiativo que utiliza radiação infravermelha. Em testes, esse material conseguiu manter uma sala 6 graus Celsius mais fria que o ar ambiente, sem necessidade de ar condicionado. E graças às propriedades super hidrofóbicas, as pequenas pirâmides de silicone conseguem se limpar sozinhas. Isso porque, em contato com a água, surgem gotículas que removem sujeiras da superfície. Segundo os cientistas, essa novidade tem grande potencial para ser produzida em larga escala, sendo bem interessante para a construção urbana, otimizando o uso da luz solar em casas e prédios, e diminuindo também a dependência de ar condicionado. O algoritmo de buscas do Google mudou a história da internet. Acontece que segredos da Big Tech sobre o buscador mais famoso das redes foram revelados num enorme vazamento desta semana. A empresa ainda não se manifestou sobre esse assunto. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Fazer buscas na internet tem quase como sinônimo o Google. Ou melhor, o algoritmo de buscas da empresa, que não só revolucionou a maneira como encontramos informações online, mas também moldou a história da rede mundial de computadores. Acontece que um grande vazamento de documentos do Google revelou segredos sobre como o buscador mais famoso do mundo realmente funciona. Mais de 2.500 páginas de informações confidenciais foram detalhadas sobre os algoritmos que classificam os resultados das nossas pesquisas. Esses documentos foram disponibilizados por um bot num repositório do GitHub e analisados pelo especialista em CO, Rand Fiskin. Ele compartilhou as descobertas que mostram, por exemplo, que os links continuam sendo muito relevantes para o Google. E o que há de diferente nessa informação? Por muito tempo, sabíamos que o Google usava a quantidade de links que apontam para um site como um dos principais critérios de classificação. Isso se chama PageRank. Embora o Google tenha sugerido que isso não era mais tão importante, o vazamento mostra o contrário. Além dos links, outros fatores importantes foram detalhados, incluindo como o algoritmo avalia se o título de uma página corresponde bem ao conteúdo, prioridade em sites que são atualizados de forma constante, pontuação e relevância para um conteúdo aparecer nas buscas e dados dos mais variados. Neste caso em especial, dos dados coletados pela Big Tech, as suspeitas são de que o Google não tem sido totalmente transparente com editores de sites e profissionais de CO. Até o momento, o Google não se pronunciou para confirmar o vazamento ou sobre o conteúdo vazado. Mas, pela riqueza de detalhes, segundo os especialistas que analisaram as informações, parece que os documentos são, sim, autênticos. O impacto dessas revelações sobre a empresa, o mecanismo de buscas do Google e o mercado de CO só será conhecido nos próximos dias ou semanas. Mais detalhes sobre o que aconteceu e o acompanhamento do que podemos esperar com isso, você encontra em nosso site. olhardigital.com.br Acesse e confira!